Música Olá belas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou fazer uma decoração super linda e delicada usando apenas o boleador Essa é uma dica super bacana para você estar decorando as suas unhas Então você pode usar tanto o boleador quanto o palito de unha E para estar começando a minha decoração Eu vou esmaltar as minhas unhas passando duas camadas desse esmalte azul Ele tem um tom azul bebê e é maravilhoso Música Música Eu já completei a etapa de esmaltação Então meu esmalte já está bem sequinho e eu já posso iniciar minha decoração E para estar fazendo essa decoração eu vou estar usando essa tinta de tecido branca E esse boleador Esse boleador aqui ele tem duas pontas Ele tem uma pontinha um pouco mais grossa e uma pontinha mais fininha Então eu vou começar usando essa pontinha um pouco mais grossa Música A primeira decoração que eu vou fazer vai ser na unha do dedo do meio fazendo as bolinhas de poá Aqui no meio na linha reta eu vou fazer quatro bolinhas Nas laterais eu vou fazer três bolinhas Tanto desse lado quanto do outro E finalizo fazendo quatro bolinhas aqui nas laterais Música A primeira parte da minha decoração já está pronta Então agora eu vou esperar um pouquinho essas minhas bolinhas secarem Enquanto as minhas bolinhas secam eu vou fazer a decoração na unha do dedo anelar No cantinho da unha do dedo anelar aqui na parte de cima eu vou fazer duas rosas Para estar fazendo a rosinha eu vou usar a tinta de tecido pink A tinta de tecido branca E vou usar esse mesmo lado do boleador que é o lado mais grosso Aqui no cantinho eu vou fazer duas bolinhas bem próximas uma da outra Música 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 Para fazer as pétalas da rosinha eu vou usar a tinta branca e o lado mais fino do boleador Aqui embaixo das rosinhas e também aqui na lateral eu vou fazer duas folhas Essa folhinha eu vou usar a tinta de tecido verde musgo e também o lado mais fino do boleador Música Música Para dar um toque ainda mais especial na minha decoração Aqui no meio das duas rosas eu vou estar fazendo uma florzinha Essa florzinha eu vou usar esse esmalte de glitter dourado e a tinta de tecido branca Então aqui bem no meio das duas rosas eu vou colocar uma gotinha do esmalte de glitter dourado Música E em volta eu vou fazer quatro pétalas usando o lado mais fino do boleador Música Música A minha florzinha vai ficar assim E agora aqui em volta da decoração eu vou fazer algumas bolinhas brancas Música Depois de terminar minha decoração eu vou esperar cerca de uns dez minutinhos para a tinta secar bem Assim eu finalizo usando o extra brilho Música A minha decoração já está bem seca Então agora eu vou finalizar passando uma camada do extra brilho em todas as unhas Música Música Aqui nas unhas que eu apenas esmaltei Eu vou estar colando uma pedrinha de strass azul claro Música Depois de tudo finalizado eu vou fazer a limpeza usando o palito de unha O algodão e o removedor de esmalte Assim o acabamento das unhas vão ficar perfeito E as minhas unhas ficaram assim E eu achei o resultado maravilhoso Essa é uma decoração super fácil de fazer Você pode estar fazendo usando tanto o boleador quanto o palito de unha É uma dica bem bacana para você que não tem os pincéis necessários para estar fazendo a decoração Então eu tenho certeza que você vai conseguir decorar suas unhas e ficar ainda mais linda E é isso meninas Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica Se você gostou, deixe seu gostei e também compartilhe esse vídeo Porque isso me incentiva muito na criação de novos vídeos E muito obrigada pela sua companhia Um super beijo e nos vemos no próximo vídeo Música Música